Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube neste domingo, um dia após o Santos empatar contra o Ceará 0x0, jogando na Arena Castelão. Um jogo que realmente faltou muita inspiração dos dois lados. Inspiração técnica de lado a lado, um jogo ontem muito truncado, né? A bola pouco rolou, o árbitro Daronco parou muito as jogadas ontem e realmente, tecnicamente, o espetáculo deixou a desejar. Agora, vamos falar muito sobre esse jogo? Eu separei aqui também alguns trechos da entrevista coletiva do Carilli, onde ele fala do Augusto Galvão, onde ele fala do Ângelo e também ele faz uma análise dos três zagueiros. Pra mim, os três principais pontos da entrevista de ontem do Fábio Carilli. O Santos, na minha opinião, defensivamente, melhorou muito. Eu acho que defensivamente, desde a chegada do Carilli, é um time muito mais organizado. Inclusive, o Felipe Jonathan, como ala esquerdo, cresceu muito ontem. Acho que o Felipe Jonathan fez, sem dúvida, uma das melhores partidas dele no ano com a camisa do Santos Futebol Clube. Gostei muito do zagueiro Emiliano Velasquez, é um xerifão, me parece que é um zagueiro sério ali, né? E o Santos precisa disso. É claro que ter qualidade técnica é muito importante, mas o Santos precisava de alguém ali pra comandar a defesa. E, aparentemente, o jogador chegou. É o Emiliano Velasquez. O Santos, ontem, jogou ali no meio da defesa, fez uma grande partida ao lado do Bosa. O Bosa foi bem ontem, jogando pela direita da defesa. E o Wagner Palha também fez uma boa partida. Portanto, a trinca de zagueiros do Santos funcionou muito bem. É claro que, no final do segundo tempo, o Ceará teve algumas oportunidades. E é natural, né? Ali você tem o cansaço, o cansaço natural da partida. E o Santos começou a dar um pouquinho mais de espaço para o Ceará. Mas o Santos, ontem, controlou muito bem o Ceará. E se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor teria que ter sido o Santos. O Santos, que até o pênalti, o pênalti mal batido pelo Marinho, né? Realmente uma fatalidade. O Marinho escorregou ali na hora de bater a penalidade máxima e isolou a bola. Até ali o Santos estava melhor que o Ceará. Após o Marinho perder o pênalti, emocionalmente, o time caiu demais. E aí o Ceará equilibrou as forças com o Santos Futebol Clube. Mas, repito, foi uma partida tecnicamente muito ruim dos dois lados, né? Individualmente, o Santos deixa muito a desejar. Alguns jogadores ontem não foram bem. O Jean Mota não foi bem, o Pará não foi bem pela direita. O Marcos Guilherme, novamente, sumido pela esquerda. É um jogador que está sem função, né? Eu não sei se o Marcos Guilherme é um ponta. Não sei se o Marcos Guilherme é um jogador que está compondo o meio campo. É um jogador que, claramente, está meio perdido, taticamente, no Santos Futebol Clube. O Marcos Guilherme. E tem deixado muito a desejar na questão técnica. E um outro jogador que foi mal, novamente, foi o Léo Batistão. O Léo Batistão estreou contra o Cuiabá. Fez uma partida regular, uma partida que chamou até a atenção pelo posicionamento dentro da área. Contra o Bahia, foi muito mal na Vila Belmiro. Eu disse aqui que eu estava muito preocupado com aquilo que eu vi do Léo Batistão contra o Bahia na Vila. E ontem, na Arena Castelão, voltei a me preocupar. É claro que é muito cedo ainda, né? São três jogos do Léo Batistão. Mas, olha, tecnicamente, tecnicamente, o Léo Batistão está deixando a desejar, né? Domina mal a bola. Toca, na maioria das vezes, toca errado. É um jogador que, de alguma forma, me parece um pouquinho estabanado, às vezes, né? Um pouquinho se atrapalha com a bola. Ou seja, nos três jogos do Léo Batistão, a impressão até aqui não é boa. É muito cedo torcer para que o Léo Batistão cresça realmente de performance. Mas, até aqui, até aqui, me parece que é uma contratação ainda que duvidosa do Léo Batistão. O Santos, que no segundo tempo, cara, ele tentou algumas alternativas. Colocou o garoto Ângelo, que entrou um pouco apagado. Cresceu um pouquinho no final do segundo tempo. Tentou algumas jogadas individuais. O Ivonei, que mais uma vez entrou, não conseguiu fazer muita coisa. O Raniel Iden, né? O Raniel Iden, portanto, o Santos, ontem, tentou algumas alterações que não surtiram o efeito desejado. E o jogador que, na minha opinião, entrou bem foi o Zanocelo, né? O Zanocelo deu, realmente, maior dinâmica. Um jogador que foi para cima, inclusive, foi muito elogiado pelo Carilli na entrevista coletiva. Mas, olha, quero falar primeiro dos três zagueiros. Vamos ouvir o que disse o Carilli sobre a estratégia que ele adotou ontem de três zagueiros na partida contra o Ceará. E aí, Carilli, gostou desta formação? Desde quando nós chegamos aqui, começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo, assim, pode dar uma resposta com três zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha, com quatro anos e meio aí, como técnico, nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores podem fazer, sim, o Santos jogar bem com três zagueiros. Já deu uma resposta muito boa. Agora temos uma semana aí, limpa, né? Só jogo contra o Juventude, domingo que vem, onde eu vou poder trabalhar, que até agora a gente trabalhou muito pouco. Foi mais conversas e vídeos, porque estou com nove dias no clube, já o terceiro jogo, com viagem, recuperação. Mas, assim, já deu uma resposta, já deu uma cara, sim, de que pode jogar, sim, e que pode melhorar o futebol e com isso os resultados vir. Está aí. Está aí o Fábio Carilli após a partida de ontem, o empate 0x0 contra o Ceará. Primeiro ponto, que diferença da postura do Carilli comparado ao Fernando Diniz, né? É outra coletiva, é outra forma de comunicação, é outra visão de jogo, né? Como perdemos tempo com o Fernando Diniz, hein? Como perdemos tempo com o Fernando Previsível Diniz? Em nove dias, o Carilli já testou várias alternativas. E agora o Carilli também falou sobre o Augusto Galvão. Por que o Augusto Galvão não tem jogado? Será que ele não tem agradado nos treinamentos? Vamos ouvir o que disse Fábio Carilli após a partida de ontem. É, vai ser uma semana muito determinante para tudo isso, né? Estar com eles, comandar treino de terça a sábado vai ser fundamental para que eu conheça melhor esses jogadores. Mas vem treinando bem também. O grupo todo a gente não tem o que reclamar. Todos se doando bastante, com muita vontade, com muita dedicação, né? E eu conhecendo eles melhores. Claro que eu pensei mais no jogo, porque não tinha tanto tempo de trabalho, mas agora vai ser uma semana fundamental para que eu conheça melhor todos eles. Está aí, está aí o Fábio Carilli falando especificamente do Augusto Galvão. É claro que ele deu uma despistada, né? Aparentemente dá a impressão que o Carilli não conhece tão bem o jogador. São nove dias, ele não conhecia o Augusto Galvão. E o que ele disse é que terá uma semana cheia pela frente de trabalho para realmente aproveitar o jogador Augusto Galvão. Ele tem 22 anos, né? É um jogador que começou no São Paulo. Foi para o Real Madrid, o Castilha, time B do Real Madrid. Teve outras passagens por times da Série B e Série C do futebol espanhol. E a grande realidade é que o Augusto Galvão, com um mês de Santos Futebol Clube, ainda não jogou sequer um minuto como titular, né? E aí tem muitos torcedores perguntando, Marcão, errou o Santos em trazer o Augusto Galvão? Olha, não sabemos, né? Os treinos são fechados. Essa é a grande realidade. Então não temos como saber se o Augusto Galvão está treinando ou não bem. As informações que temos é que é um jogador que tem treinado, mas não tem realmente brilhado os olhos da comissão técnica. Tem treinado normalmente, né? Agora, em contrapartida, em contrapartida, o Lacava é um jogador que foi muito elogiado na entrevista coletiva de ontem pelo Fábio Carilli e tem realmente feito brilhar os olhos do treinador Fábio Carilli. O Carilli deixou muito claro que o Lacava está bem nos treinamentos e vai aproveitar muito o Lacava e também o Ângelo. Vamos ver, ouvir o que disse Fábio Carilli sobre o Ângelo e também sobre o pênalti perdido sobre o Marinho. E aí, Fábio Carilli? O Ângelo vem treinando bem. Ele chegou praticamente comigo aqui. Ele estava na seleção e voltou dias antes. As informações eram ótimas e tem mostrado que tem condições. Vai ter espaço, sim, não só ele, como outros garotos. E a questão do pênalti aí faz parte do jogo. Só passamos força para ele, para continuar tentando, para continuar jogando, que as oportunidades vão aparecer. Mas esse peso a gente vai tirar logo, com muito trabalho e principalmente com uma vitória vindo o quanto antes. Perfeito, perfeito. Está aí o Fábio Carilli. Está aí o Fábio Carilli. É uma outra postura. Eu estou muito satisfeito com o trabalho do Carilli à frente do Santos Futebol Clube. Está faltando a bola entrar também. A gente sabe, eu falava muito isso no pós-jogo de ontem. O Santos precisa contar um pouquinho mais com a sorte. Mas o Carilli tem se mostrado um treinador muito capacitado para comandar o Santos Futebol Clube. Tem rodado mais o elenco, tem dado outras oportunidades, tem mexido realmente em pontos que não estavam funcionando, como o próprio Gabriel Pirani no meio campo. Corrigido o sistema defensivo, tem dado oportunidades. O Ângelo está ganhando maior minutagem. Ou seja, me parece que é um treinador que enxerga mais o jogo. Agora, o resultado ainda não veio. São dois empates do Fábio Carilli. São dois empates do Fábio Carilli no Campeonato Brasileiro. Na verdade, são três empates. São três empates do Fábio Carilli no Campeonato Brasileiro. Dois empates, perdão. Dois empates do Fábio Carilli no Campeonato Brasileiro. E uma derrota na Copa do Brasil. E uma derrota na Copa do Brasil. Mas é um começo de trabalho que eu reputo como bom do Fábio Carilli. Logo mais, os resultados vão começar a acontecer. O Santos que enfrenta no próximo domingo o Juventude. Agora, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada de ontem favoreceu o Santos. Alguns times que estavam atrás do Peixe perderam seus jogos. O caso do esporte. O caso do Juventude. A Chapecoense praticamente é o primeiro time rebaixado. A Chape é o primeiro time rebaixado. Portanto, uma rodada. O próprio Bahia, que perdeu também. Que empatou o Bahia. O Bahia empatou na noite de ontem. Favoreceu o Santos Futebol Clube. Portanto, foi uma rodada positiva para o Santos Futebol Clube. Que, neste momento, permanece na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos varandeiros. Muitas informações do Peixe. O Santos empatou. Mas, sem dúvida nenhuma, é preciso acreditar. E quanto ao pênalti não convertido pelo Marinho. Marinho, é isso, viu Marinho. Tá vendo? Às vezes, Marinho, é preciso baixar um pouquinho a bola, né? Tudo bem que o Santos não tem um time competitivo, Marinho. Mas, você poderia fazer muito mais. Na hora que o Santos precisa de você, Marinho, as coisas também não estão acontecendo. Então, antes de participar de uma live e realmente esculachar com a diretoria, esculachar com o torcedor. Marinho, é preciso reconhecer que em 2021, até aqui, você não jogou um grande futebol. A torcida do Santos permanece confiante em você, Marinho. Mas, é preciso fazer diferente. É preciso mostrar que você realmente é o protagonista e é o melhor jogador desse time do Santos Futebol Clube. Aliás, o Santos precisa muito de você para a sequência do Campeonato Brasileiro. São 17 jogos pela frente e o Santos precisa sair dessa zona desconfortável que está na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço, um bom domingo para todos. Valeu, galera. Tchau! Tchau!